Oi, como vai? Tudo bem? Ela está em tratamento do câncer, faz dias que ela não levanta da cama A gente pode ir na esquina, ela desceu aqui só pra te ver Que bom, obrigado, viu? Ela veio aqui há anos atrás, ela veio Ela veio também, que bom Deus te ajude, viu? Deus quiser, claro, claro Vamos tirar Aqui ó, vira pra cá pra sair aqui Dá um sorriso, mãe A senhora está fazendo tratamento de câncer, então? É E levantou da cama e veio aqui 16 anos 16 anos Agora ela já está com bastante cuidado Está fazendo o OPECAM, né? Ela vai pra o Morama, que a gente conseguiu facilitar pra o Morama E levantou da cama só pra vir aqui A gente mora na quadra de cima ali Eu falei, vamos correr lá Que obrigado, viu? E Deus ajude Amém Que bom pro senhor também, viu? Obrigada Força, tá? Você é filha? Sou filha dela É, minha filha Caçula Filha caçula Quando eu ouvi passando, anunciando, eu falei, vamos correr lá, mãe Vamos correr Que bom, viu? Que Deus ajude Amém Amém